Mas também tem dica de viagem, Natália Carvalho. Nossa, sempre com o Victor Melo, tem que colocar assim, Victor Melo Aventureira. E o rolê da vez de hoje foi onde? E o rolê da vez de hoje, Natália, foi no Parque Nacional de Sete Cidades. Você sabia que é o primeiro parque nacional aqui do nosso estado? A gente falou aqui, né? Exatamente, ele vai completar 63 anos, já completou. Inclusive, esse ano, Natália, bateu o recorde de visitantes. Foram mais de 54 mil pessoas que visitaram o Parque Nacional de Sete Cidades. Que coisa boa! Esse ano, foi um recorde. Ele passou por melhorias, né? Inclusive, tá bem mais estruturado, recebendo muito mais turistas. E, inclusive, é uma ótima parada pra quem vai pro litoral. Pra eu, por exemplo, que tem um tempinho a mais, pode parar lá e visitar o Parque Nacional. É um rolê bem rápido, são sete cidades, as cidades de pedra, conhecidas. E foi um rolê diferente, Natália, porque além do Parque Nacional de Sete Cidades, foi um bate-volta, chamado bate-volta. A gente saiu muito cedinho daqui de Teresina, fez o parque, rodamos todas as cidades do parque. E, de lá, fomos para a Cachoeira dos Tuncas, que fica ali entre Pedro II e Piripiri, numa localidade a 45 quilômetros do parque. Sei que saímos aqui seis da manhã, seis da noite, já estávamos aqui em Teresina novamente. Então, uma ótima opção, é que ele bate em volta às mãos raiz. Então, confere na reportagem aí sobre o Parque Nacional de Sete Cidades. Em uma viagem de duas horas e meia de carro a 190 quilômetros de Teresina, o Parque Nacional de Sete Cidades é um dos principais destinos turísticos do Piauí. O lugar conta com trilhas que levam para as impressionantes formações rochosas, de formatos únicos, com sítios arqueológicos e pinturas rupestres, que são datadas em aproximadamente 10 mil anos. E aqui, os visitantes podem conhecer de perto registros históricos e culturais milenares. E o Parque Nacional de Sete Cidades, em 2024, bateu o recorde no número de visitações. Só esse ano, foi mais de 56 mil pessoas aqui conhecendo essa região, turistas do estado, de fora. Inclusive, estou aqui em um dos locais mais emblemáticos, que é essa pedra, essa formação rochosa que forma aqui o mapa do Piauí. Então, é muita aventura, muita cultura, tem pintura rupeste. Então, é um passeio muito bacana para você conhecer um pouco mais do nosso Piauí. Vamos lá comigo? E na aventura, nossa equipe percorreu as famosas Sete Cidades, formações que dão nome ao parque e que impressionam pela beleza e lendas. Você vai encontrar pedras dos mais variados formados, que lembram animais, pessoas e objetos, esculpidas pela água e pelo vento ao longo de 190 milhões de anos. Pinturas rupestres e os sítios arqueológicos são outros destaques no atrativo turístico. E essas inscrições, elas têm aproximadamente 10 mil anos. Essas pinturas foram feitas pelo povo nômade, que teve a presença marcante do norte ao sul do Piauí. E o material utilizado por eles para fazer essa tinta foi o mineral, o óxido de ferro, que eles encontravam nessa região, pisavam esse óxido de ferro, colocavam água para decantar, retiravam o óxido de ferro e misturavam o ligante, que era o óleo de algum animal ou vegetal. Porém, o ligante não foi mais identificado. Mas até hoje não conseguiram interpretar o que esse povo queria transmitir através desses desenhos. E além da Gildeane, quem nos acompanhou foi o guia de turismo Edson Ribeiro, que para ele, o parque pode ser uma ótima parada antes de ir para o litoral do Piauí. O que é que o turista que vem de fora pode esperar, conhecendo aqui o Parque Nacional de Sete Cidades, que o turismo promove aí de três a quatro vezes no mês, né? Ao menos, né? Exatamente. E também fazendo privativo. O turismo que a gente faz aqui no Parque Nacional de Sete Cidades é um imersivo, um passeio de contemplação, onde você vê desde a pré-história até os dias atuais, né? Formações rochosas que vão além da sua imaginação. Então, aqui é um parque próximo de Teresina. Entre em contato com a gente ou entre em contato com os guias daqui do parque para fazer aquela visita guiada, onde você vai aproveitar mais ainda a sua visitação aqui. E já fica aquela dica, está indo para o litoral, encosta aqui. Passa por aqui. Exatamente. Distribuídos entre as sete cidades, o visitante tem acesso a um mirante e grutas, como a da Pedra do Descanso. E aqui é a Pedra da Cobra, ou Pedra do Descanso, ou Viaduto. Do descanso, né? Porque tem uma sombra ali, como vocês podem ver, a galera já está ali descansando ali embaixo na sombra. E Pedra da Cobra porque tem essa formação, né? Que lembra muito uma jiboia. muito interessante que você encontra aqui no Parque Nacional de Sete Cidades. Dá vontade de ficar por aqui, viu? Realmente, depois da trilha, realmente é a Pedra do Descanso, viu? E detalhe, esse passeio fez parte do novo roteiro do Edson, que além da visita ao nosso primeiro Parque Nacional, a trip agora conta com a ida na Cachoeira dos Tuncas. As águas refrescantes ficam a cerca de 45 quilômetros do parque, em uma localidade entre Pedro II e Piripiri, com uma leve trilha de 400 metros. E claro que eu não iria perder essa oportunidade. A gente finaliza o passeio, depois a gente faz uma trilha no Parque Sete Cidades. Como aqui é uma localidade só, não sei se a gente fica próximo do parque, né? A gente fica entre Pedro II e Piripiri. Então, fácil acesso, né? A gente desloca mais ou menos 20 quilômetros de asfalto e faz uma pequena trilha de 400 metros, que dá para todo mundo fazer, e depois a gente desfrutar refrescando essa água gelada. A nossa trip durou o dia todo. Uma oportunidade rápida e acessível de conhecer a rica biodiversidade e o valioso patrimônio cultural da região. E aí E aí Tchau, tchau.